Mas vem cá, vem cá, no que história é essa de hoje, vamos mostrar Juli Anderson, que tem 34 anos e que a mais de uma década dedica sua vida ao esporte. E isso tem sido uma forma de superação. Entenda por que agora na reportagem de Anderson Lopes e Elias Fernandes. Aqui ó, vem aqui ó, nessa tela aqui, vem pra cá, vem pra cá, aqui, solta Fabiano. Hoje trazemos a história inspiradora de Juli Anderson, um homem de 34 anos que há mais de uma década dedica sua vida ao esporte. Nascido e criado no bairro de Mãe Luísa, ele encontrou no surf a sua paixão. Eu comecei mais ou menos, tinha uma faixa etária de 12 anos, meu padrinho era cozinheiro, morava lá, próximo ao bóssimo do namorado, na vila. E eu frequentemente passava férias lá. E em uma dessas férias ele me presenteou com essa prancha. De lá pra cá eu comecei a praticar modalidade e nunca mais parei. Ao crescer, Juli Anderson viu o esporte tomar conta da sua vida. Mas como morador de uma periferia, ele enfrentava a escassez de oportunidades. No início é um pouco mais difícil, a gente não tinha uma estrutura de entidades que tem hoje, associações, federações, era mesmo na raça. Eu cresci desde pequeno na comunidade e vinha pra praia e comecei a praticar, né, ir pras competições e comecei a me destacar. De lá pra cá eu não parei. Juli Anderson começou a viajar para outros estados e recebeu apoio durante as competições amadoras. Assim, ele decidiu utilizar o esporte como uma ferramenta de inclusão, afastando os jovens de sua comunidade do envolvimento com o crime. Desde então, ele tem realizado diversas ações por meio de seu projeto. As MAP tem dois anos, a gente fundou agora, mas já faz mais de 15 anos que eu trabalho com projetos sociais e eventos de alto rendimento na promoção desse esporte. Que eu parei justamente por falta de ter alguma entidade, de ter um patrocinador que eu pudesse dar início à carreira profissional. Então, a gente, de lá pra cá, eu vi isso como um retorno, não só social, mas também financeiro. Eu tenho uma loja virtual, uma pequena empresa, que também trabalha com as vendas e promoção de eventos. E como eu sou um repórter aventureiro, lógico, meu amigo Ju, né, porque já somos brothers, vai me ensinar a surfar hoje, meu amigo. Isso, vou lhe ensinar a surfar tanto na prancha de surf como no bodyboard. Ou seja, em dose dupla, meu amor. Agora é o seguinte, tem um segredo, tem um macete pra, assim, quem é marinheiro de primeira viagem, eu posso dizer assim, pra ficar em cima da prancha. Isso, isso. Algumas dicas básicas que vai facilitar. É justamente isso que previne alguns riscos, acidente, afogamento, é você iniciar no esporte tendo a instrução correta. O negócio é ter o instrutor do lado, né? Exatamente. E a importância de surfar, não chegar aqui, bonitinho, vou entrar, vou comprar uma prancha e entrar no mar, assim não dá, né? Assim não dá, vai sofrer bastante. Pois bem, então vamos embora nessas orientações e você, ó, vem comigo, papai. Pra gente finalizar, o que o esporte significa na sua vida? Qual o valor ele tem na sua vida? O valor é imenso, né? Não tem valor financeiro que faça isso, né? Hoje eu tenho amigos em todo o Nordeste, quando eu organizo aqui o evento eles vêm, eu vou pra lá, levo meus alunos. Hoje na comunidade tem mais de 20 atletas formados por mim nessa carreira toda, né? E o melhor de tudo não é só ver os atletas, é ver os cidadãos de bem que se tornaram no decorrer dessa jornada. É, meu amigo, exemplo de superação, tá vendo aí? É, nunca é tarde, nunca é tarde, que história é essa, hein? Nunca é tarde, nós podemos tudo, meu filho, muito bem.